Vamos fazer o seguinte, ó, vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando a idade nova hoje, hein? Importante, dia 9 de maio de 2023, olha aí, a linda Lindinês, parabéns, Lindinês, paz, saúde, felicidade, muitos anos de vida. O Márcio também hoje apagando as velinhas e completando a idade nova, parabéns, Marcio. O Bernardo pra você, parabéns, príncipe, Deus te proteja hoje e sempre, Bernardo. A Sara Vitória, essa menina linda, parabéns pra você, recebendo o carinho da família e dos amigos. E a todos que estão completando a idade nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta, acabou por hoje, mas amanhã estaremos ao vivo a partir das 11h50, aqui na telinha da sua TV Pajussara.